Retro 1, Náutico 1, placar com sabor de arbitragem. Mais um erro grave no campeonato pernambucano. Um dia o Afogados é prejudicado, o outro dia é o Náutico prejudicado, e aí eu lembrei de uma frase de um cronista esportivo tempos atrás. E ele, tempos atrás, já dizia, o futebol está muito caro para o amadorismo atual. Ou seja, campeonato com investimento, mas sem o investimento da tecnologia. Dá nisso que estamos acompanhando. Senta, pega a pipoca, que vamos falar de Retro 1, Náutico 1, pelo campeonato pernambucano. Oi gente, chegamos com mais um vídeo pós-jogo aqui no nosso canal WA Repórter 100, falando do futebol de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil. E acompanhamos agora há pouco, Retro 1, Náutico também 1. O jogo foi realizado nas Repúblicas Independentes do Arruda. O Náutico está chiando, o Retro pontuou e volta à liderança do campeonato pernambucano, e continuamos com falhas graves de arbitragem. É o nosso rumo no campeonato pernambucano. Aí eu vou lá no futuro para avisar vocês aqui no presente, que já já vão pedir arbitragem de fora. Duvida? Espere para ver. Olha, convidando todos vocês que não são inscritos ainda para se inscrever no nosso canal. Isso é uma forma de você se tornar também da nossa família WA Repórter 100. E depois de se inscrever, deixa o like, deixa o like, deixa o like sempre. Beleza? Tem a opção de compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos de zap zap, e tem a opção de apertar no sininho, e aí você recebe as notificações quando os nossos vídeos diários entrarem no ar. Está combinado? Beleza? Bom, vamos falar desse impacto do Retroconáutico. Eu particularmente estava na expectativa de ver esse jogo, porque estava muita badalação no Retro, porque o Retro é isso, o Retro é aquilo. E, bom, vamos esperar, porque o Retro pegou uma babinha do Belo Jardim, né? Outra babinha do Carvalho City, que não está jogando nada no campeonato, e teve aquele confronto meia boca contra o Central. Disparou, fez saldo de gols, não levou gol de ninguém, já estava sendo badalado aí como o novo supra-sumo do futebol de Pernambuco. Bom, no jogo de hoje, no Arruda, contra a equipe do Clube Náutico Capiparibe, o Retro mostrou mais organização, mais posse de bola, isso no primeiro tempo, e iniciativa de jogo. Iniciativa de jogo. Sentimos o Náutico mais atrás, nas jogadas de contra-ataque, como jogou contra o Atlético de Alagoinhas, e até como jogou no Clássico contra o Santa Cruz, onde empatou em 3x3. Primeiro tempo, Retro soberano, finalizações muito para fora, mas perdeu dois gols incríveis a equipe do Retro, uma cabeçada que o Wagner defendeu, e outra cabeçada que a bola, o goleiro do Náutico Wagner tirou com os olhos. Mas antes de todo esse floreio, gente, eu marquei aqui o tempinho direitinho para não errar, aos 6 minutos do primeiro tempo, teve um contra-ataque do Náutico. O Júlio entra na área e é derrubado. Pênalti no Campeonato Pernambucano, no Campeonato da NASA, no Campeonato Intergaláctico das Galáxias, no Campeonato da Cochinchina, no Campeonato de Time de Butão. Onde você olhar o lance, foi pênalti, mas Diego Fernando, árbitro da Federação Pernambucana de Futebol, não deu o pênalti. Gente, um absurdo, um pênalti clamoroso. Diego Fernando, não tem desculpa, não tem desculpa no marcar um pênalti daquele. Um lance depois, o Náutico reclama de uma mão, que para mim, eu vi o lance 3 vezes e não pegou na mão. Ah, mas o Elton pegou aqui, a imagem é de costas. E eu, como pista experiente, aqui no Futebol de Pernambuco, de trás do gol, a gente vê muito esse tipo de lance. O cara vem a bola aqui, e quando o corpo gira, quem está atrás, pensa, tem uma ilusão de ótica, que a bola fez isso. E na minha visão, na minha experiência de pista de campo, de futebol, não foi pênalti. Para mim, pegou no peito e o jogador bate no peito e ele faz isso. E a ilusão de ótica de quem está aqui atrás, que foi o lance da imagem, para mim, não foi pênalti. Esse pênalti reclamado pelo Clube da Alto Capitão. Volta para o segundo tempo, e Pedro Costa, lateral do retrô, foi chutar a bola, chutou o vento e na seguida do pé, acertou o meio do jogador do Náutico, o Vigero. Pênalti cabeludo, né? Aí o juiz, pimba, pênalti, e o Souza cobrou com categoria, fazendo 1x0. Para o Náutico, logo no comecinho do segundo tempo, e o retrô, colocou todas as suas armas para atacar o Náutico. O Náutico passou o tempo todo se defendendo. A não ser depois dos 30 do segundo tempo, que deu uma respirada, as substituições foram acontecendo, deu uma esfriada, só que o castigo veio para o Náutico no finalzinho já, nos acréscimos, né? Aos 47 minutos, o juiz tinha dado 6 de acréscimo, e o Albano, aliás, o Náutico levou um banho de bola pela ponta esquerda da equipe do retrô. O lateral direito do Náutico levou 600 mil dribles. Eu nunca vi um negócio que ele está na minha vida, não. Toda jogada, o Serafim passou. Toda. e vinha martelando, martelando, só que o gol do retrô foi um golaço. Vocês vão ver aqui, eu vou mostrar para vocês aqui no nosso canal. É uma limpada de fora da área, ninguém abafou o chute na frente, e o Albano acertou um canudaço empatando o jogo, ficando aquele gostinho de insatisfação do Clube Náutico para ir e dissatisfação do retrô. Analisar jogo, gente, que o árbitro deixa de marcar um pênalti, claro, é difícil, porque tudo compromete. Daí para frente, os nervos se exalam dos jogadores, fica tudo reclamado, o árbitro no intervalo vai saber que errou, vai saber que errou, e fica tudo diferente. Interferência no placar, essa é a palavra. Ah, Wellington, mas pênalti não significa que seja gol? Concordo. Mas diria um amigo meu, então marque um 5 para o meu time? Você não sabe que vai ser gol, marca para mim só, para algum lado. Ô, gente, vamos, vamos, pênalti é pênalti, gente, pênalti é pênalti, tem que ser marcado. Mas o futebol de Pernambuco, ah, quem diga que a arbitragem está, ó, minha nossa senhora, é por isso, gente, a arbitragem daqui não tem nenhum na Série A, na Série B. Campeonato pernambucano todo ano é melada nos jogos principais, nos jogos principais. Imagine nos jogos que você não está vendo. Quadro de arbitragem de Pernambuco, quanto mais renova, piora, eu nunca vi um em Aca tão grande dessa. Agora, os caras querem errar? Não. agora erram em lances safados. Isso foi um lance safado, o jogador entrou na área, o outro empurra nas costas, é pênalti, não tem onde correr para dizer que não foi. Bom, e aí, acaba o jogo, o Náutico reclamando, olha aí na rede social do Náutico, o que é que o Náutico, o Náutico soltou logo uma piadinha, está aí na rede social, com dois pênaltis não marcados, não concordo, viu, Náutico, só foi um. Não marcados pelo árbitro Diego Fernando, o Náutico empata em 1 a 1 diante do Retro no estádio do Arruda, Souza marcou o nosso gol da partida, e a piada que o Náutico soltou nas redes sociais. Olha a minha nota do jogo aí na tela, Retro no Náutico com 1, gols de Souza e Albano, jogo nota 6, e arbitragem nota 5. O melhor e o pior, deixei na dúvida, porque o Serafim, para mim, foi o melhor do jogo, o Serafim, mas foi expulso depois do gol de empate, do Retro, soltou uma piadinha, empurra e empurra, foi expulso, está fora do jogo de sábado, o melhor atacante do Retro, está fora do jogo de sábado, contra o Sport, às 7 da noite. Bom, olha os números aí, na tela, posse de bola do Retro, 49 do Náutico, 51, o Náutico dobrou isso no segundo tempo, aliás, ganhou do Retro no segundo tempo, finalizações, 14 do Retro, 8 do Náutico, finalizações no gol, 6 a 5 para o Retro, escanteios 1 a 3, faltas 13 a 17, 15 a 12, os desarmes da partida, Retro e Clube Náutico, Caparibe, no estádio do José do Rego Marcial. Olha, o público no Arruda, 1.932, para uma renda de 52.860 reais, público e renda no Arruda. vamos ver os gols, os gols, imagens tiradas do Twitter, onde a galera está filmando e está publicando, e a gente mostra para vocês aí, o gol de Pernod de Souza, e o gol de Albano, no ângulo de quem estava atrás da barra. Acompanhe aí. Acompanhe aí. Acompanhe aí. Acompanhe aí. Acompanhe aí. Pronto aí os gols, 1 a 1, Retro e Clube Náutico, Caparibe. Vamos à classificação na tela do Campeonato Pernambucano, depois de dois jogos que aconteceram, hein, gente? O Porto empatou com afogados. Então, eu vou mostrar, inclusive, os melhores momentos de Porto e afogados aqui nesse vídeo. Olha, Retro, 10 pontos em 4 jogos, está na frente do Esporte, no saldo de gols. Os dois estão com 4 jogos, o Esporte e o Retro com 10 pontos. Então, quem ganhar domingo, assume a liderança, aliás, sábado, 7 da noite, assuma a liderança, mas o Retro joga pelo empate, para ficar na frente do Esporte. Só que, se ele jogar pelo empate, ele vai para 11, o Náutico, mas o Náutico já tem 5 jogos, né? Vamos lá. O Náutico tem 8 pontos, 5 jogos, o Afogados tem 4 pontos, aliás, tem 7 pontos em 5 jogos, empatou com o Retro, o Porto 7 em 5, Salgueiro 5 em 4, Central 5 em 4, o Santa Cruz 3 em 3, e aí vem, rapaz, o Ibis não perdeu ainda no campeonato pernambucano. Minha nossa, está em crise. Crise de existência, o time do Ibis, 3 empates no campeonato pernambucano. E o Lanterna é o Belo Jardim, está um balaio de gato no campeonato pernambucano nessa temporada de 23. Bom, gente, então, foi justo o placar Wellington? Não. Teve um pênalti para o Náutico que não foi marcado, na minha visão, um pênalti só. O da mão, para mim, não foi mão, foi no peito. Bom, mas a choradeira vale aí, o torcedor quer tudo, quer pênalti de todo jeito, mas o Náutico acabou sendo prejudicado, sim, nesse empate de 1x1 contra o Retro no estádio José do Rego Marcial. A postura do Náutico de contra-ataque, não sei se vai durar muito, na minha visão, porque você não propor jogo contra o Retro, vai propor contra quem? Não é? Tenha desculpa aí, montado agora, vamos organizar logo a cozinha, isso é as palavras do amigo técnico Dado Cavalcante. Bom, convidando você que ainda não é inscrito no nosso canal para se inscrever, dá moral ao canal, dá moral ao repórter, e você que já é inscrito, deixa o like, deixa o like, deixa o like sempre. Se quiser, se for fiel mesmo, aperta o sininho para receber as notificações no nosso canal. Olha, mais cedo, teve Porto 1, Afogados 1. Vamos voltar com imagens da TV Criativa, dos nossos amigos da TV Criativa, que vão mostrar para vocês aí os melhores momentos de Porto 1, Afogados 1, jogo realizado em Caruaru. O Porto recebeu Afogados, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano. E foi os visitantes que saíram na frente, bela troca de passes na área do Porto, e Ebert abriu o placar para Coruja. Placar modificado no Lacerdão, Afogados 1, onde Ebert, Porto 0. A partir daí, o Porto foi só ataque. Aos 6 minutos, Tarcísio dividiu com o goleiro Rai Wilson, mas acabou fazendo a falta. Aos 19 minutos, Fábio Bahia fez bela jogada pela esquerda e encontrou Tarcísio, que chutou o fraco para fora. 31 minutos, Danielzinho recebeu da esquerda, mas chutou em cima do defensor do Afogados. Aos 34 minutos, Esculapio, o nome é esse mesmo. O torcedor Esculapio chegou atrasado e não conseguiu escorar o cruzamento de Edwine. Já no minuto seguinte, Tarcísio arriscou de fora da área e Rai Wilson segurou o fim. Vamos para o segundo tempo? E o Porto continuou na pressão. Logo no primeiro minuto, Carioca cabeceou com perigo por cima da meta. Aos 7 minutos, veio a recompensa de tanta insistência. Danielzinho cobrou falta e Gelac cabeceou bonito para deixar tudo igual no Lacerdão. Reveja o gol de Gelate. Porto 1, Afogados também 1. E o Afogados quase desempata nessa cobrança de falta de Vinícius que Henrique defendeu. E depois de algumas chances, o ritmo do jogo foi caindo devido ao forte calor. porém, o placar não sofreu alterações. Resultado final no estádio Luiz Lacerda. Porto 1, Afogados também 1. Pronto, aí os melhores momentos de Porto e Afogados pelo Campeonato Pernambucano. Olha, quer colaborar com o nosso canal? Vou deixar aqui na tela um Pix, é colaborativo. Você colabora com qualquer valor, ajuda o repórter, ajuda o canal. Olha ele aí, na tela pix uelaraújo arroba hotmail ponto com welaraújo arroba hotmail ponto com qualquer valor. Será muito bem-vindo. E eu quero saber a tua opinião. Foram 2 pênaltis não marcados ou apenas 1? E essa arbitragem de Pernambuco, gente? Tem jeito? E outra pergunta que eu faço pra vocês. E o retrô? Lhe agradou ou foi muito esparro porque só pegou time fraco? Bom, seja bem-vindo os comentários que vierem nesse vídeo a partir de agora. Saúde assim de tudo.